Jazz, sertanejo, clássico, não importa o estilo musical. O que importa são os benefícios que a música oferece. Na adolescência, por exemplo, a música é capaz de auxiliar na construção da identidade, liberação de emoções negativas, busca por inspiração, sensação de pertencimento a um grupo. Inúmeros benefícios. Além disso, o contato com a música na adolescência ensina muito sobre disciplina, foco e concentração. E em Guararapes, gente, olha só, em Guararapes, o projeto que oferece aulas de violão de graça vem ensinando todos esses valores que eu falei para dezenas de jovens. Quem foi lá para conferir? Será que a Vivi vai também falar que vai tocar violão, alguma coisa assim? Não sei, eu não vi a matéria, eu vou ouvir com você agora. A Vivi foi lá, o Juninho foi também, conferiram tudo e a gente traz para você agora aqui no Bem na Hora. Me desculpa a vir aqui nesse dia Me perdoe o prazo de maldito De caliza, barra e coré para a paz Bem na hora, da motela, da senhora, nossa paz Não é preciso muito esforço para perceber que Alisson é apaixonado pela música. Nas aulas de violão, ele se dedica à beça. Mãe Maria, deixa eu namorar a sua filha Alisson está aqui desde o início do projeto. Alisson, quantos anos você tem? Eu tenho 15. E me fala um pouquinho da música na sua vida, como que a música entrou na sua vida? Ah, desde pequeno eu vi o meu pai tocar, aí eu fui junto com ele, aí eu sempre olhei, assim, gostei, fui me interessando. Aí eu perguntei para ele, meu pai, posso tocar? Ele falou, pode. E você acha que a música é importante? O que a música te traz de bom? Ah, mostra sentimentos, você se expressa nela. Música que acalma também traz disciplina e alegria. O poder das notas musicais vai muito além da técnica. Elas mexem com o coração e formam o caráter. Sinto-me livre quando eu canto, toco, sabe? Quando você tem algo que você gosta muito, você se dá por aquilo, você se sente como se você estivesse livre. Tipo, ah, livre! Uma liberdade, sabe? Isso é bom? Sim, muito bom. Você quer levar a música para a sua vida toda? Sim. Desde pequena eu comecei a gostar de música, né? Para mim, a minha vontade era ser cantora. Mas aí vai mudando os planos, mas nunca deixa a música para trás. O programa Educando com Música, que fornece aulas de violão de graça para em torno de 60 alunos em Guararapes, já existe há mais de um ano. Aqui, as melodias levam os adolescentes para o mesmo ritmo de aprendizado e amor. A gente acredita que a música, ela resgata, como ela previne, como ela forma. Então, nós temos essa certeza de que, estando ocupados com essa atividade, seja qualquer vertente cultural, mas com a música, principalmente, eles estão, pelo menos, resgatando, incentivando, fortalecendo vários princípios da vida como cidadãos. O professor Tessi é o principal responsável por propagar o gosto musical que encanta os alunos. Eu saio de Bauru para vir dar aula aqui. Para mim, talvez seja o melhor dia da minha semana. Chegar aqui, olhar para eles, ver nos olhos deles o anseio de aprender e eu poder estar passando isso para eles, ensinar para eles música, disciplina, ensinar um pouquinho de teoria que eu ensino para eles. A gente tem uma frequência muito boa, eles faltam um pouco, isso é muito bom. Então, eu estou muito contente com o resultado. E você acha que daqui vão sair pessoas profissionais que também vão trabalhar com música? Acredito que sim, eu digo isso a eles, eu sou um cara que saiu de outra área, eu trabalhava com outra coisa, migrei para a música, mas sempre gostei. E hoje eu vivo de música, trabalho com música, eu só não dou aula, eu faço produção musical e às vezes eu falo para eles isso o tempo todo. A música não só ensina, ela sustenta também. E eu acredito que sim, tem muita gente boa aqui, muito aluno bom. Durante as aulas, eles deixam um tempinho reservado para o bate-papo sobre temas que exploram importantes valores. Se é uma hora e meia de aula, a gente reserva às vezes 15, 20 minutos. Quando eles estão muito preguiçosos, a gente reserva um pouco mais para falar sobre a política. Hoje a gente está num cenário político, a gente fala sobre homofobia, racismo. Eu converso com eles a respeito das necessidades, às vezes, que eles têm, que eles passam. Porque isso a gente passa para o social da prefeitura, que de algum modo a gente pode ajudar. Na aula retrasada, inclusive, dois ou três alunos, eles revelam algumas coisas que, sabe, que talvez em casa eles não falam. E falam aqui para a gente, a gente troca a ideia. É como se fosse uma terapia pequenininha, sabe? E é muito bom, eles se libertam de algumas coisas, falam que talvez não conversam com outro tipo de amigo, mas conversam comigo. Mas é muito legal, é muito bom, essa conversa acho que é necessária. A gente até aprende muitas coisas que a gente não sabia durante as conversas, a gente tira curiosidades e ajuda até na aprendizagem. Isso faz diferença lá fora? Sim, muito. É difícil não se contagiar com esse clima musical gostoso. O Tessi disse que qualquer um pode aprender a tocar. Ele disse que vai me dar umas aulinhas. Tessi, o que é importante, antes de mais nada, para quem vai começar a aprender a tocar violão? Ó, antes de mais nada, eu acho que postura, né? Ter a postura certa, sentar certinho e colocar o violão na posição certa para a gente poder fazer os acordes com mais facilidade. A gente estava conversando aqui e às vezes se você fizer assim você não consegue fazer o acorde. Mas se você tiver a postura, sentar direitinho, tu vai conseguir fazer os acordes certinho. E para ser um bom aluno, realmente o que precisa é dedicação? Sim, dedicação, tempo, vontade, né? Tem muita gente que quer aprender a tocar violão, mas às vezes não é do violão. Mas mesmo assim, eu acho que a gente com o tempo vai conseguindo devagarinho fazer. Mas você, eu já vi que você já é fácil de aprender. Vamos tentar então? Vamos tentar, vamos lá. Vamos lá. Como que é essa batida que você faz? Seja como hobby ou como profissão, todos aqui têm uma certeza. Querem caminhar com a música por toda a vida. Eu gosto muito de tocar violão, de cantar. E é porque eu quero cantar quando eu crescer, tocar. Porque, ai, quando canta fica mais alegre, fica mais divertida as coisas. E quando estiver triste, canta uma música para se alegrar. Não só porque eu sou um profissional da música, mas eu sou um exemplo disso, né? A música transformou a minha vida. Eu venho vivendo dela, usufruindo dela, respeitando-a e passando para os meus alunos isso. E eu acredito exatamente no que você disse. Enquanto houver música, a gente não vai esquecer nem do amor e nem de outras coisas importantes para a vida da gente. Você me engana, amor, não está tudo. A honra está sem a honra.